Como chegar em uma mulher na academia? Eu sou a Roxy e hoje eu tô aqui na Sétimo Amor e vou falar sobre essas dicas. Uma das perguntas que mais são feitas aqui na Sétimo Amor é essa, como chegar em uma mulher em academia? Eu vou te dar uma dica direta e objetiva que vai te dar em torno de 90% de chance de dar certo. Essa dica já foi utilizada pelo dono aqui da Sétimo Amor e também pelos alunos dele. A primeira coisa que você tem que entender é, se você tá afim de uma mulher específica, não fica secando outras mulheres na academia. Foca numa só. Nós mulheres a gente percebe quando o homem tá nos secando. E quando o homem tá nos secando demais, ele não para de ficar nos olhando, passa toda hora pela gente, a gente sabe que esse cara não é acostumado a pegar uma mulher gostosa. Isso vai dar a impressão de que você é aquele cara babão que fica na internet caçando mulher de biquíni, comentando pra ver se ela vai te dar uma atenção. Preciso agir como um cara que tem abundância e não escassez de mulheres. Pensa comigo, se tu tivesse mulheres lindas e maravilhosas sempre contigo, tu ficaria secando uma mulher na academia? Não, isso seria normal na sua vida. Lógico que é importante sim você dar uma secadinha nela, pra ela ver que tu tá interessado nela. Porém, não precisa ficar olhando sempre. Volta pro teu exercício, foca que isso vai ser muito importante no futuro pra ti. A abordagem na academia começa muito antes de tu ir falar com ela. O nome disso é pré-abordagem. Ela tem que notar que você tá lá. Então, chega na academia, cumprimenta a recepcionista, cumprimenta os instrutores. Isso vai mostrar que você é uma pessoa que tá ali, que você é uma pessoa conhecida pelo meio do pessoal fitness. Seja aquele cara que sempre pergunta como foi o dia da pessoa, pro instrutor, pro pessoal que trabalha na academia. Isso vai fazer com que a pessoa veja você como um homem simpático, como uma pessoa extrovertida. E isso, se ela notar você, vai ser a imagem que ela vai passar, de um cara legal, simpático e que se importa pelo próximo. Agora vamos pra prática. Eu vou chamar o Diego, porque ele que usou essas técnicas e deu super certo. Diego. Pessoal, tudo bom? Olha só, como é que eu utilizo essa abordagem na academia? A primeira coisa que você vai fazer é chegar nela de uma maneira bem extrovertida e falar o seguinte, tá? Oi, tudo bom? Cara, eu tive que falar uma coisa pra ti, tá? Tem um homem, um jeito bem concentrado, vejo que tá uma mulher bem concentrada aqui na academia, né? Só que tu tem cara de muito braba, sabia? Não sei se alguém já te disse isso, mas eu entendo que você tem uma cara de braba, né? Porque a maioria dos caras pode ter, sei lá, secar, tu na academia direto, tem que fechar a cara mesmo. Mas eu fiquei olhando e falei, cara, tem cara de braba, mas ela é legal, né? Ela é, no fundo, é legal. E aí eu acho mais interessante é que tu, diferente das pessoas aqui, eu fico olhando as pessoas na academia, todo mundo fica no celular, né? Aí todo mundo no celular, mexendo no celular, e tu não. Tu não fica no celular, tu fica bem concentrada e tal. Eu falei, cara, essa mulher é focada, eu acho que ela vai ser rica na vida. É melhor ser amiga dela porque ela pode ser rica na vida, né? Tá brincando. Mas eu vejo que tu é bem concentrada, é bem legal isso. Coisa diferente que não se vê aqui. Conta, não é mesmo? E aí tu cumprimenta ela, tá? Porque aí vai destrinchar para um novo assunto, tá? Depois você pode perguntar se eu moro aqui perto, vai alguém que é vizinha, né? Não sabe? E aí tu pode começar a conversa, tá? Um dos amigos meus, eu dei essa dica, e olha o que aconteceu com ele. Ô, você é a tua estratégia lá, da gulia da academia, deu certo, cara. Pô, eu tenho que pagar uma caixa de cerveja. Então, ele usou essa estratégia e deu certo, né? Claro que depois de usar essa estratégia, você tem que começar a continuar o assunto, né? Beleza. Diego, mas eu não sei o que falar depois. Caso tenha problemas em conversa, nós na Sétima Amor, eu tenho um material aqui na Sétima Amor, tá? Que eu dou dicas de como manter assunto com uma mulher, tá bom? Se você quiser aprender a manter assunto, aprender a chegar, tem vídeos meus de abordagem prática, tá? Filmada com câmera escondida. Onde eu chego na mulher, na padaria, na padaria não tem, tem no supermercado, tá? No supermercado, no shopping, no metrô, pode utilizar dentro do ônibus, tem abordagem de mim na rua, né? Na praia. Todas essas abordagens com resultados de sucesso, tá? Então, tem um módulo meu lá sobre como manter conversa com a mulher. Então, você vai aprender a abordar e depois, o que eu falo? Como começa um assunto com ela? Como não ficar sem assunto, né? Depois que tu aborda, você fica tipo, o que eu falo agora? Tudo isso tem um passo a passo lá te ensinando a nunca faltar assunto com a mulher. Se tu quiser saber essas dicas de aprender, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, que tá tudo ali, tá? O material tá todo ali, tá bom? E é isso aí. Obrigado pela participação aí. Te vejo no próximo vídeo. Ela te vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho